O que é o agronegócio? Surfe muito louco O que é o agronegócio? 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 Oh, chefe, o prêmio é um pacote de férias e só afeito música para os ouvidos Temos que ganhar o torneio infeliz Consenso sua mente no que interessa Ganhar? Trapacear A primeira parte será um quilômetro e meio a nada De uma corrida até a boia Onde o vencedor terá direito à primeira das três bandeiras É, não me parece muito difícil É, talvez porque sou eu que vou nadar, não é, pica-pau? Boa sorte, campeão E se acostume com essa situação Porque vocês ficarão atrás de mim de olhos grudados em mim o tempo todo Não mesmo, nós vamos ganhar a corrida Ah, essa é boa, rapaz Prepare-se para nadar, Nanimo Nadar? Não, chefe, veja, eu afundo o tempo todo Não esquenta, assim que você apertar esse botãozinho aqui instantaneamente você ficará à prova de caldo Em seus lugares, preparar E... Água e umidade Não Eu estou nadando, Jack, eu estou nadando Feche o comedor de lavagem, nada mais rápido Ah, ai, continua, parou, por quê? O trapaceiro do G-Clubo ultrapasseou Até lá vem, otários Vamos dar uma lição nesses dois malandros Já já voltamos com mais TV Globinho Se é diversão, tem no Globoplay Em julho tem muito conteúdo para criançada Filme com os heróis mais amados de Paris Tem nova temporada com planos mirabolantes Pikachu 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 Embarca em uma missão emocionante E os pets precisarão de coragem Tem série de animação com magia e poder Se é férias Se é aventura Se é pra se divertir Tem no Globoplay Se é diversão Tem no Globoplay Em julho tem muito conteúdo para criançada Filme com os heróis mais amados de Paris Tem nova temporada com planos mirabolantes Pikachu Embarca em uma missão emocionante E os pets precisarão de coragem Tem série de animação com magia e poder Se é férias Se é aventura Se é pra se divertir Tem no Globoplay TV Compre esse vídeo Tang Prepare um futuro melhor Tang não vai mudar o mundo Eu vou Eu também E pra ajudar O novo Tang Tem 100% da recomendação diária De vitamina C e D E é fonte de zinco Tang Prepare um futuro melhor Já estamos de volta com mais TV Globoplay A seguir um mergulho no mar profundo Chefe Tem certeza de que preciso de todo esse peso? É a maneira mais rápida de chegar ao fundo E é a bandeira seguinte, animal Você não quer ganhar aquelas férias? Sim, mas ao menos uma vez eu gostaria de ser eu A botar essas pedras nas suas calças Mergulhadores, preparar, atenção e... Mergulhe Mergulha, Winnie Mergulha Mergulha Lá vai Ai, que é a rosa corupo? Aí não É que não Não Você de novo? Parece que estou precisando de uma mãozinha Nossa, uma virada chocante A competição de mergulho foi vencida por Winnie e pica-pau Isso significa que iremos para a última prova Surf Você surfa e eu cuido dos trapaceiros, ok? Esse pica-pau está ficando folgado demais Nem pensa Isso parece que não está dando muito certo não, chefe Isso vai segurar e para de reclamar Agora eu vou dar um deitinho naqueles pica-pau de uma vez por todas Ah! O tubarão! O tubarão! Cala a boca! Sou eu, o lesado! Nem todo mundo consegue ser tão real, mas você pode, chefe Prepare-se, Winnie Tem alguma coisa estranha acontecendo ali ouros O tubarão O tubarão não dá para parar E o jovem é o urubu O tubarão! Está tos sob controle, Winnie Vem cá, vêm cá para eu te pegar. E os pensadores são Winnie e Pica-Pau. Quem não chamaria isso aqui de paraíso, né, Pica-Pau? Só uma dupla de otários, né, Winnie? Ai, ninguém me escuta, é um tubarão! Olá, muito bom dia para você! No Auto Esporte de hoje nós vamos conhecer aquelas batidas leves que muita gente deixa de consertar. Por pura falta de tempo. Nós vamos fazer um processo de funaria com o retoque, um retoque o mínimo possível para manter original o veículo. Chutando alto aí, três oinhas no serviço. E a pressa é amiga da perfeição. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.